Novo projeto de antecipação para aposentados pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social e demais beneficiários, incluindo o benefício de prestação continuada, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Uma notícia espetacular acaba de sair e a gente vai trazer aqui uma das melhores informações do ano de 2023. Novo projeto de antecipação aprovado. O assunto do vídeo de hoje é muito importante e diz respeito também ao pagamento do abono extra do 14º salário para dezembro de 2023. Quais são as últimas informações a respeito do pagamento do 14º salário para os aposentados? É sobre isso que nós vamos falar aqui, entender o que é o 14º dos aposentados e pensionistas. Quem vai ter direito a receber o pagamento do 14º salário? E quais são agora os próximos passos para a aprovação do abono extra que pode chegar aí na conta de todos os beneficiários da Previdência Social? Presta muita atenção que a nossa live de hoje é muito importante. É claro, faço o convite aqui para você ficar até o final e acompanhar essa notícia até o final do nosso vídeo aqui para não perder nenhum detalhe a respeito do abono extra do 14º salário, entender o projeto e saber o seu direito, né? Esperando aí pelo pagamento do 14º salário dos aposentados, você vai ficar atualizado com as últimas notícias sobre o projeto de aprovação, tá? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vinda a minha amiga também. Eu me chamo Thiago e já estou pronto aqui para trazer as principais atualizações do INSS e informar você que é beneficiário da Previdência Social. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero fazer aqui dois convites muito especiais para você que está me acompanhando ao vivo. O primeiro convite é que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Por que é importante você fazer isso e que eu sempre falo aqui nas nossas lives, né? Que você deve se inscrever para receber informações de graça todos os dias de domingo a domingo sobre o seu pagamento previdenciário. Então, você estando inscrito aqui, você não paga nada e recebe informações de graça todos os dias aí sobre o seu benefício. O segundo convite que eu quero fazer para você é para a gente interagir um pouquinho aqui nos comentários. Eu quero que você participe deixando o seu nome e a cidade de onde você está me acompanhando. Para quem participar, então, fica até o final da live que eu vou mandar um abraço, falar aqui o nome de todos vocês que participarem deixando o nome e a cidade de onde estão me acompanhando ao vivo nesse momento, tá ok? Vamos, então, começar com as informações, as principais notícias para aposentados, pensionistas e também para os beneficiários do benefício de prestação continuada, que é o que nós começaremos falando na live de hoje. Uma notícia muito importante aqui para quem é beneficiário de prestação continuada. Presta atenção no que o Instituto Nacional aprovou para você, beneficiário do BPC. Põe na tela aí, editor. O Instituto Nacional do Seguro Social aprovou o projeto e antecipou a perícia médica de mais de 9 mil pessoas que aguardam exame para concessão do benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência. Foram chamados os cidadãos e cidadãs que estão com mais de 100 dias de espera na fila. O contato para avisar que o atendimento presencial foi antecipado será realizado, né? Começou, então, segunda-feira, dia 20 de novembro, pelo meu INSS ou por e-mail e também por SMS pelos números 29, 230, 270, 30 e 927, 16. Lembrando, qualquer outro número que entrar em contato com você e não fizer parte aí desses três números que eu citei, se tratará de golpe. Então, presta muita atenção, tá? Para saber se o seu agendamento de perícia médica presencial foi antecipado, basta acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar também gratuitamente para a Central 135, de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite, tá? Então, quem for beneficiário do BPC que receber aí a ligação, lembre-se de levar para avaliação pericial, presencial, né? O seu atestado, o resultado de exames, laudos, receitas e demais documentos que possam auxiliar o perito, tá? É preciso apresentar o documento de identificação com foto. O não comparecimento na perícia poderá implicar na desistência ou indeferimento do seu pedido. Ou seja, quem aí for convocado para ter a antecipação da aprovação do BPC e não comparecer, pode ter sido aí, aliás, pode ser indeferido o seu pedido, ou seja, pode ser cancelado, você pode não ter aprovação e ser negado, ou seja, você está esperando aí na fila mais de 100 dias, né? E não comparecer no dia da sua perícia pode fazer com que você perca todo o seu tempo de espera. Para quem for fazer, então, a antecipação aí dessa perícia, tá? O resultado da perícia vai estar disponível online depois das 21 horas do dia que o atendimento foi realizado, tá? Então, você, digamos que vai fazer o atendimento aí dia 28 de novembro. No dia 28 de novembro, às 9 horas da noite, já vai estar disponível, então, o resultado da sua perícia no aplicativo. No entanto, se mesmo assim ainda não sair dentro desse prazo das 9 horas, você pode entrar em contato com a Central 135 e, como eu falei, trabalha e atende os aposentados até às 10 horas da noite para obter mais informações, tá? Então, uma notícia muito boa, o novo projeto de antecipação aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e mais de 9 mil perícias médicas do BPC vão ser antecipadas agora pelo Instituto Nacional do Seguro Social e isso vai ajudar muitos, né? Milhares de aposentados, aliás, milhares de beneficiários do BPC aí que vão sair da fila de espera uma notícia muito, mas muito importante, tá? Tão importante quanto essa é a próxima notícia que nós vamos falar agora. O 14º salário para aposentados teve movimentação. Se você está entre as milhões de pessoas que aguardam ansiosamente informações sobre o 14º, temos uma atualização aqui, tá? Você vai encontrar, então, neste boletim informativo, as últimas notícias relacionadas ao projeto de lei e quem tem direito de receber esse benefício. Olha só, pessoal, o assunto entrou para a pauta de discussões do governo federal e, apesar de ainda estar em estágio preliminar, nós tivemos discussões importantes que estão acontecendo também neste momento, tá? Então, vamos acompanhar aqui o passo a passo para que você fique bem informado e tudo o que aconteceu agora nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre o projeto do 14º. Será que vai ser aprovado em 2023 ou 2024, tá? Antes da gente começar com essa informação, quero que você participe aqui deixando a sua opinião. O 14º vai ser aprovado, sim ou não? Já participa e vamos começar com as notícias do 14º. Põe na tela aí, editor. O 14º salário para aposentados é, na verdade, um projeto de lei apresentado pelo deputado Pompeu de Matos. Portanto, a iniciativa visa conceder um abono extra aos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios diversos para ajudá-los a compensar as dificuldades financeiras provocadas pela pandemia de covid. O benefício será concedido ao longo de dois anos, caso seja aprovado, e não representará custos adicionais para os beneficiários. Além disso, este é um dos pontos virtudes do projeto, que tem como objetivo principal aliviar o orçamento dos beneficiários dentro deste período aí de pós-pandemia agora, né? Então, pessoal, a carta de elegibilidade do 14º salário saiu, né? E se estende além dos aposentados propriamente ditos. Então, quem vai poder receber, quem está na carta de elegibilidade do 14º, são os aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio reclusão, beneficiários do auxílio acidente e beneficiários do auxílio doença, também estarão aptos a receber o benefício, caso o projeto venha a ser aprovado, tá? Importante aqui ressaltar que o benefício de prestação continuada e quem recebe renda mensal vitalícia, ambos de caráter assistencial, não estão contemplados pelo projeto, né? Então, a gente saiu de uma notícia muito positiva para beneficiários do BPC para uma notícia não tão positiva assim, visto que quem recebe o BPC e RMV da Previdência Social não está incluso na carta de elegibilidade do pagamento do 14º, ou seja, não vai ter direito de receber, tá? Mas o que aconteceu agora com o projeto do 14º e quais são os próximos passos para que o projeto tenha aprovação? Quem sabe em 2023? Acredito que é muito difícil, né? Até o próprio governo federal já se manifestou a respeito da aprovação do 14º para 2023 e comunicou aos aposentados que é praticamente impossível, tá? Então, vamos já descartar aqui a possibilidade de aprovação para 2023. Vamos falar aqui dos próximos passos para uma possível aprovação do 14º em 2024. O que precisa acontecer com o projeto? E você vai ver por que o projeto não teve aprovação em 2023. Põe na tela aí, editor. O processo para aprovação do 14º salário é complexo e ainda precisa passar por diversas etapas até chegar ao crivo final da Presidência da República. O projeto já foi aprovado em duas comissões, a Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão de Finanças e Tributação, mas ainda aguarda votação na última e na crucial Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tá? Olha só o que aconteceu. Um requerimento do deputado Tiago Mitrô, ele adicionou mais duas comissões na etapa de votações, o que pode prolongar o processo, tá? Então, por isso que o projeto teve atraso, né? Faltava aprovação só na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e aí o deputado Tiago Mitrô solicitou um requerimento que infelizmente foi aprovado e foi adicionado mais duas comissões na etapa de votações. Ou seja, além da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o 14º salário vai precisar passar também por mais duas comissões especiais para ser aprovado na Câmara dos Deputados. E isso foi realmente um balde de água fria nos aposentados e pensionistas que esperavam a aprovação do projeto do 14º para 2023 e, obviamente, com essa engavetada aí que aconteceu, né? Que os parlamentares, inclusive o Tiago Mitrô aí, colocou no 14º salário, né? Acabou engavetando o projeto para o final do ano de 2023, fez com que o projeto atrasasse, fez com que o projeto não fosse debatido, né? Porque não deu aí um caráter de urgência no pagamento aos aposentados e os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. O que a gente precisa agora para 2024? A gente precisa, obviamente, da colaboração de todos os parlamentares lá em Brasília para que esse projeto seja aprovado pelo governo federal. Então, o projeto vai precisar ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por mais duas comissões especiais na Câmara dos Deputados. Vai precisar ser aprovado também, então, pelos senadores no Senado Federal e, posteriormente a isso, a decisão vai cair no colo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E, para a gente finalizar aqui o nosso debate, a respeito do pagamento do 14º salário, é óbvio que eu quero a opinião de todos vocês. O governo Lula vai aprovar o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas em 2024? Ou, novamente, os aposentados vão ficar à deriva aí sem este pagamento do abono extra, que já é lei, né? Que já se tornou um projeto de lei. O pagamento do 14º projeto de lei 4367 de 2020 é um projeto de lei oficial. Será que o governo vai fazer aí com que o projeto seja aprovado? Vai ajudar os aposentados e pensionistas? Qual que é a sua opinião referente a isso, pessoal? Participa muito aqui, tá? Já compartilha também esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, para que todos vejam o que aconteceu com o 14º, que foi engavetado, mas que tem chances aí, pode ser aprovado em 2024, visto que o projeto não foi cancelado, tá? Então, vamos aqui finalizar o nosso bate-papo, finalizar aqui o nosso vídeo. Eu agradeço a presença de todos vocês. Vou mandar um abraço para o pessoal que participou aqui, deixando nos comentários o nome e a cidade de onde estavam me acompanhando ao vivo. Então, o abraço de hoje vai para a minha amiga, minha querida amiga Santa Aparecida de Souza, de Ibirapuã, na Bahia. Um abraço também para a Eva, de Maracanau, Ceará. Para a Tereza Gomes, de Botucatu. E também um abraço para a Maria Lourdes, de Jaboatão, dos Guararapes. Muito obrigado, pessoal, que está acompanhando aqui a gente do Brasil inteiro. Um grande abraço para todos vocês. Obviamente, um abraço para todos os nossos mais de 123 mil inscritos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Um grande abraço, um beijo e nos vemos no nosso próximo Boletim Informativo. Um abração e tchau, tchau. Valeu, pessoal!